Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. A Escola Superior de Guerra, ESG, está se expandindo e criou um campus em Brasília. Instituto de Altos Estudos de Política, Estratégia e Defesa, a ESG integra a estrutura do Ministério da Defesa e destina-se a desenvolver e consolidar conhecimentos necessários ao exercício de funções de direção e assessoramento superior para o planejamento da defesa nacional, incluindo aspectos fundamentais da segurança e do desenvolvimento. Qual a importância do tema defesa para a sociedade civil? Quais as diretrizes da nova política de defesa nacional e quais seus principais desafios? Qual o papel da Escola Superior de Guerra diante disso? E que contribuições pode dar para a melhoria de políticas públicas no país? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, general de Exército Túlio Xerém, comandante da Escola Superior de Guerra, e Eduardo Viola, professor doutor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, doutor em Ciência Política. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, boa noite. Antes da nossa conversa, vamos assistir ao vídeo institucional da ESG. Quinto maior país do mundo em extensão territorial, o Brasil é reconhecido no Concerto Internacional das Nações pela riqueza de seus recursos naturais e minerais. Com destaque para a sua produção agrícola, seu pujante parque industrial, matriz energética alternativa e renovável pela opulência da sua biodiversidade e pelo volume das suas águas. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br É fundamental que um país possuidor de tantas riquezas invista em mecanismos que garantam sua defesa e soberania. formar quadros capazes de colaborar para o planejamento e administração destes recursos de acordo com os interesses nacionais e em prol do desenvolvimento sustentável é o propósito da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra é uma instituição de excelência. Foi criada em 1949 sob a influência das experiências obtidas por um grupo de militares capitaneados pelo Marechal César Robino após o Segundo Conflito Mundial e diante dos prenúncios de uma nova ordem, apontados pelo início da Guerra Fria. Esses militares acreditavam que o país poderia tornar-se uma grande potência, desde que houvesse vontade política e, sobretudo, gerasse um método de planejamento próprio. Seu primeiro comandante e diretor de estudos foi o então General Cordeiro de Farias, que em conjunto com outros oficiais, onde se destaca o Marechal Juarez Távora, dedicou-se a elaborar uma doutrina original estruturada com base nos campos político, econômico, psicossocial, científico-tecnológico e também militar. A busca pelo estímulo intelectual multidisciplinar fez com que, em 1951, além de militares dos estamentos superiores das três forças, a escola recebesse também a contribuição de civis do mais alto nível dos diversos segmentos profissionais da sociedade. O ano de 2011 representou um marco na história da ESG, com a expansão de suas atividades para a capital federal, materializada pela criação do Campus ESG Brasília, marco da reaproximação da escola com o centro político-administrativo do país. Ao longo de mais de 60 anos de existência, a ESG vem formando personalidades ilustres, dentre os quais, quatro presidentes da República, diversos ministros de Estado e outras autoridades relevantes do cenário político brasileiro. A ESG é um instituto de altos estudos, diretamente subordinado ao ministro da Defesa. Sua missão é desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários para o exercício das funções de direção e para o planejamento da segurança e defesa, sendo considerados também aspectos relacionados ao desenvolvimento nacional. O Campus ESG Brasília ocupa provisoriamente instalações do Ministério da Defesa. Já o Campus ESG Rio de Janeiro está localizado nas tradicionais e históricas instalações da Fortaleza de São João, na Urca, bairro nobre da zona sul da cidade. Foi neste local que Estácio de Sá fundou a cidade e iniciou o domínio português sobre a Baía de Guanabara. As atividades de estudos da Escola Superior de Guerra estimulam a troca de experiências entre profissionais de diversas formações e origens, o que concorre para um ambiente acadêmico caracterizado pelo respeito às mais divergentes opiniões e pensamentos apresentados, permitindo a desejável ampliação do conhecimento. Na ESG, os discentes militares e civis de todas as regiões do Brasil e oficiais de Nações Amigas exercitam junto aos docentes do corpo permanente métodos de trabalho individual e em grupo baseados na colaboração mútua. Com um corpo docente integrado por mestres e doutores, a ESG oferece os seguintes cursos regulares. Curso de Autos Estudos de Política e Estratégia Curso de Estado Maior Conjunto Curso Superior de Inteligência Estratégica Curso de Logística e Mobilização Nacional Curso de Gestão e Recursos de Defesa Curso Superior de Política e Estratégia Estágio em Assuntos de Defesa Curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados Curso Avançado de Defesa Curso Superior de Defesa O sistema de seleção para os cursos da Escola Superior de Guerra é rigoroso. Inicialmente, instituições como ministérios, órgãos federais, estaduais e municipais, associações, entidades de classes, empresas e universidades públicas e privadas recebem convites da escola para que enviem suas indicações de candidatos. As Forças Armadas indicam seus militares e servidores civis por critérios próprios. Por fim, todos os nomes selecionados pela ESG são ratificados pelo Ministro de Estado da Defesa. A ESG conta com um eficaz sistema de ensino, que compreende conferências, palestras, discussões dirigidas, visitas, viagens de estudo e trabalhos em grupo. No apoio acadêmico, destaca-se a Biblioteca Cordeiro de Farias, que possui um acervo de aproximadamente 50 mil obras, entre publicações, monografias, livros, CDs e DVDs. O Departamento de Estudos é o setor responsável por conduzir os cursos regulares ministrados pela ESG. Dentre as suas atribuições, podemos destacar o aperfeiçoamento sistemático do processo de aprendizagem do aluno e o planejamento do futuro da escola. É o Departamento de Estudos que realiza os contratos de parceria entre institutos de ensino superior e centros de pesquisa, para o enriquecimento das atividades curriculares. O Instituto de Doutrina de Operações Conjuntas, IDOC, com seu núcleo no campus ESG Rio de Janeiro, tem a missão de desenvolver e promover o estudo e a pesquisa da doutrina de operações conjuntas de forma sistêmica e integrada, a fim de assessorar o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. O Centro de Estudos Estratégicos é integrado por uma experiente equipe de analistas e pesquisadores que acompanham os fatos nacionais e internacionais de interesse da conjuntura brasileira. O Centro de Estudos Estratégicos também representa um elo com o meio acadêmico, publicando e divulgando a produção intelectual da escola e mantendo parcerias e intercâmbios com centros congêneres, no Brasil e no exterior. O Centro de Atividades Externas organiza ciclos de estudos, seminários, simpósios e conferências, coordena a participação da escola em eventos nacionais e internacionais e ainda efetua a análise dos relatórios produzidos ao término dos intercâmbios. Também é em cargo desse centro a coordenação das atividades da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a DESG. Os conceitos fundamentais e o método de planejamento estratégico preconizados pela escola são difundidos pelo Brasil por intermédio da ADESG. Criada pela primeira turma de diplomados da ESG, a ADESG possui delegacias em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, além de cerca de 100 representações em cidades importantes. O Brasil dispõe de riquezas e características únicas, que devem ser preservadas e defendidas. É um país privilegiado pela sua geografia e por suas riquezas naturais e culturais. Para a Escola Superior de Guerra, garantir a segurança e a defesa do Brasil com desenvolvimento e justiça social é assegurar que o país possa viver soberanamente entre as outras nações do mundo. A ESG está certa de que o Brasil é capaz de desempenhar um papel fundamental no futuro da humanidade e está consciente da sua responsabilidade de contribuir na construção do futuro deste imenso país. Bom, vamos à nossa conversa. General, quais as razões da expansão da ESG para Brasília e qual o papel da escola hoje? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa tão bem aceito pela sociedade e poder falar um pouco sobre a ESG, às vezes a Escola Superior de Guerra é um pouco desconhecida da sociedade. Mas a ESG nós já temos 63 anos de existência, como disse o nosso vídeo. E essa necessidade da expansão, porque Brasília é a capital, é o centro político-administrativo do país. Então, a ESG, quando criada, estava no Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro e sentiu essa necessidade de poder, junto à auto-administração do país, poder realizar seus cursos também. Pela dificuldade, às vezes, do pessoal de Brasília se deslocar para o Rio de Janeiro. Essa é uma das principais razões da ESG ter se expandido para Brasília. Professor, o que o senhor considera que é o papel da ESG hoje? Eu acho que é um papel fundamental. Primeiro porque a ESG tem uma longa tradição, e essa é uma longa tradição em várias dimensões de alta qualidade, centro de altos estudos, mas há um que se destaca em particular, na minha visão, que é um forte ênfase em pensar o futuro. Nós vivemos em uma... A academia brasileira, em geral, não é forte em pensar o futuro. Se nós pensamos nos cursos que seriam mais típicos para isso, como seria, por exemplo, relações internacionais e ciência política, não tem suficiente ênfase em reflexões sobre o futuro, cenários futuros, modelos de futuro e demais. Outra coisa muito importante da ESG é uma capacidade de encontrar, de pensar ao longo prazo, que também é uma deficiência da sociedade brasileira, particularmente nos últimos anos, em parte por razões de um nível educacional baixo, relativamente baixo da sociedade, e outra por uma fragmentação do sistema político. Toda a questão, digamos, o processo decisório está muito associado a respostas de curto prazo, e a ESG tem permanentemente um parâmetro de longo prazo, e aí um equilíbrio entre o interesse coletivo da nação e o interesse do indivíduo e interesses particulares. Em geral, na sociedade, predomina mais interesses individuais e particulares e se erode o interesse coletivo. Nessa linha de sempre pensar estrategicamente, a escola acaba dando uma contribuição grande, por exemplo, para o desenvolvimento de políticas públicas na área da defesa? Sem dúvida. Ou em outras áreas? Sem dúvida. Eu acho que as colocações que o professor fez são bem de acordo com o pensamento e com a finalidade da ESG. No vídeo, nós temos uma frase final que ela sintetiza. A ESG pensa o Brasil para melhor estudá-lo, para melhor servir. Então, os nossos cursos são voltados para essa visão prospectiva. Logicamente, olhando o passado, o presente, conjunturas, mas elaboramos cenários futuros e procuramos nos inserir nesses cenários. Eu acho que isso é importante e fazemos isso em conjunto com a sociedade como um todo. Os cursos da ESG, eles são, às vezes, para algumas pessoas, pode-se pensar que não, é uma escola militar. Realmente é uma escola subordinada ao Ministério da Defesa. Lá temos militares e civis que são da administração, do corpo permanente da ESG, ela é comandada por um militar. Mas todos os nossos cursos são perfeitamente integrados com os vários segmentos da sociedade, principalmente os órgãos públicos federais, estaduais, como já foi comentado. Isso aí proporciona essa visão de futuro que a gente busca na escola. Trazer todas as ideias de todos os segmentos para essa visão de futuro. Na aula magna do curso superior de política estratégica aqui em Brasília, estratégia aqui em Brasília, o ministro Celso Amorim destacou muito a importância do tema defesa para a sociedade civil e ressaltou que a política de defesa é uma obra coletiva. Eu gostaria que os senhores comentassem isso, professor, por favor. Sim, bom, essa é precisamente uma característica fundamental de uma sociedade moderna e democrática é que a defesa é uma tarefa conjunta das instituições militares e da sociedade civil nas suas diversas formas e manifestações. O que acontece? Historicamente no Brasil, a capacidade de pensar a defesa, a educação de defesa tem sido muito limitada. Isso tem uma explicação básica, que é o baixo nível educacional estrutural da sociedade. Então, isso se aplica para várias outras áreas. Mas, particularmente, isso é mais problemático na área de defesa. Então, o que nós temos nos últimos 10, 15 anos, temos avançado muito nesse sentido. Se criaram, por exemplo, vários programas de defesa nas universidades. Se criaram várias estruturas em rede de interação entre militares e civiles. Por exemplo, nós, sou professor do Instituto de Relações Internacionais, e nós já temos 15 anos de experiência recebendo como alunos altos oficiais na pós-graduação, tanto especialização, mestrado e doutorado. Para mim e para muitos outros professores, essa convivência tem sido extraordinária, um aprendizado muito extraordinário. Os altos oficiais que vêm a fazer os cursos em Conosco são pessoas muito sérias, muito consistentes na sua capacidade de estudar e que trazem um outro horizonte que é a partir da vida que eles levam. Qual é o ponto-chave? É que hoje, na sociedade atual, é de uma extrema complexidade. O futuro é aberto e incerto. A aceleração da história é extraordinária. Nós pensamos, cada um de nós, em cada setor, precisa permanentemente dialogar com os outros setores para poder entender a complexidade da realidade e elaborar um mapa provisório de futuro. General. Olha, eu concordo plenamente com o que o professor se referiu. E o ministro Celso Amorim, na sua aula magna agora para o curso de Superior de Política e Estratégia, que começou recentemente, ele fez questão de enfatizar que defesa e segurança nacional são assuntos tão importantes que envolvem o país como um todo, a sociedade como um todo. Não é só o Ministério da Defesa, ou a Presidência da República, ou a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Defesa é um assunto em âmbito nacional. E uma das finalidades da ESG vir para Brasília, de estabelecer seu campus em Brasília, justamente que é para participar, junto a esses altos órgãos da administração federal, dessa motivação de trazer os assuntos de defesa para a agenda nacional. Isso é que é importante. A presidenta Dilma Rousseff enviou, em julho, agora, para apreciação no Congresso Nacional, três documentos, a Política Nacional de Defesa Nacional, a Estratégia e o Livro Branco de Defesa Nacional. Qual o teor, em linhas gerais, desses documentos? Em linhas gerais, a Estratégia Nacional de Defesa e a sua Política de Defesa Nacional, elas definem as ações, as prioridades da busca dos meios de defesa, das ações, da política de defesa. O Livro Branco de Defesa, ele é um livro em que ele dá transparência pública às ações de defesa, desde a compra de materiais de defesa, até os projetos em execução. Esse livro é um livro já adotado por vários países e que, em resumo, ele dá transparência às ações de defesa de um país. Gostaria que o senhor comentasse também sobre isso. Exatamente. Eu penso que essas três, essa combinação, o modo como ele se elaborou, tudo, é uma revolução na política de defesa do Brasil. Primeiro, porque envolve várias razões. Primeiro, uma elaboração ampla, digamos, em termos de setores militares e civis. Segundo, porque claramente é um papel central agora do Ministério da Defesa. Esse é um fator, por exemplo, onde o Brasil chegou tarde, digamos. Foi tardia a criação e a importância do Ministério da Defesa, comparada com outras democracias. E o Livro Branco que dá toda essa transparência, como falou o general Xerén, ao gasto. Então, é extraordinário isso, ou seja, é uma revolução que coloca o Brasil entre as democracias modernas mais avançadas do mundo, em termos de como se elabora uma política de defesa. Depois, há um outro fator muito importante, digamos, que é o negócio... As forças armadas do Brasil, então, são, na minha opinião, hoje, o setor do Estado brasileiro mais meritocrático. Ou seja, que tem uma estrutura de organização, de promoção, de desenvolvimento de liderança, baseado estritamente no mérito. É, a tradição do Estado brasileiro, uma tradição patrimonialista, que não favorece o mérito, digamos, na organização do Estado. E as forças armadas tiveram isso decisivamente, na minha opinião, a partir da revolução de profissionalização da presidência de Castelo Branco, em 1964, 67. Agora, vamos falar um pouco desse conceito. Me permite, só, eu gostaria de ressaltar um aspecto muito importante na Estratégia Nacional de Defesa. Ela, um dos pilares básicos da estratégia é o incentivo à indústria nacional de defesa. Esse é um aspecto que deveria ser mais comentado na sociedade brasileira, porque nós sabemos que a indústria de defesa, o Brasil já teve uma indústria de defesa de porte, a nível de primeiras colocações, a nível internacional. Houve, depois, uma parada e agora há um incentivo do governo ao desenvolvimento de uma indústria de defesa, porque ela gera emprego, gera divisas. Então, é um aspecto que nós procuramos sempre fazer uma conjugação entre o desenvolvimento e a indústria de defesa. Uma auxilia a outra. Quando você fala de indústria de defesa, não é somente a indústria bélica? Não, é uma indústria que nós chamamos de uma indústria dual. Uma empresa, tanto ela pode produzir um material de defesa, vamos dar um exemplo, um cartucho, um estojo de uma munição, de uma granada. Desculpem a terminologia mais militar. Mas ela pode produzir também algo semelhante a esse estojo, que vai servir para um outro equipamento industrial. Enfim, isso acontece nos países mais desenvolvidos. Então, a indústria nacional de defesa não é só produzir canhão, fuzil, armamento. Não. Busca-se sempre incentivar a indústria dual, como nós chamamos atualmente. E está em andamento o plano de articulação e equipamento? É. Esse plano é previsto na nossa estratégia nacional, ele é um produto da estratégia nacional. Esse plano define as prioridades dos projetos de defesa, tanto para a marinha, quanto para o exército, quanto para a força aérea. Então, vou citar um exemplo, o projeto Submarino Nuclear, o projeto FX, os novos caças da FAB, o projeto CISFRON, o Sistema de Vigilância de Fronteira. Então, são projetos grandes, são projetos amplos, em que ele define as prioridades de aplicação num plano temporal até 2030, de uma, vamos dizer assim, da consecução dessa estratégia nacional de defesa. Logicamente que ela vai ser revista em função das conjunturas, mas a estratégia define as forças armadas, define o Ministério da Defesa, em poucas palavras, até 2030. E o que o senhor considera, professor, os desafios dessa nova política? Bom, são vários. Eu diria, primeiro, porque em termos gerais, nós estamos, como tinha falado anteriormente, em um ambiente internacional muito fluido, incerto e aberto, que é o ambiente internacional da era da sociedade, da informação e do conhecimento. O pensamento, em geral, o pensamento militar, o pensamento sociológico, politicológico e das relações internacionais, foi elaborado profundamente na era da sociedade industrial. Nós já estamos na grande transição da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. Aí há uma série de supostos sobre o funcionamento da sociedade, do sistema internacional e demais, que não são mais válidos. Mas nós não sabemos ainda exatamente como funciona esse novo sistema. Nós temos que estar muito abertos. Por isso, uma das coisas importantes, na minha opinião, é uma alta abertura conceitual, mental e para evidência empírica sobre o que está acontecendo. Todo um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, que integra conhecimentos de diversas áreas. Então, esse seria um desafio fundamental para a política de defesa, que vale para todo o Estado brasileiro, não vale apenas para a política de defesa. Entrando mais especificamente na política de defesa, na minha opinião, nós temos desafios que estão associados a o que se chama ameaças difusas. Algunas mais antigas, outras recentes e outras muito recentes, das quais eu destacaria, por exemplo, como uma ameaça fundamental, obviamente, todo o que é o crime organizado, que está em quatro níveis imbricados. Global, regional, supranacional, nacional e subnacional. Isso é algo que afeta o mundo inteiro, digamos, por exemplo. Segundo, a guerra cibernética, por exemplo. A guerra cibernética, nos últimos quatro anos, mudou radicalmente, se tornou uma realidade. Inclusive, já houve operações de guerra cibernética. Digamos, casos fundamentais, o exemplo da Rússia na invasão da Geórgia, digamos. Está aí um ataque à Estônia também. Mas, assim, o ponto é que hoje é um componente fundamental, por exemplo, uma política de defesa requer uma capacidade, pelo menos, de defesa contra a guerra cibernética decisiva. Outra questão fundamental. O impacto das mudanças climáticas sobre o sistema internacional, sobre a região, digamos. Ou seja, o que acontece? As mudanças climáticas têm toda uma possibilidade de irrupção sobre a vida social. E isso cada vez mais crescerá por causa do aumento em frequência e intensidade dos fenômenos climáticos extremos. Isto implica uma necessidade profunda de imbricar a defesa militar com a defesa civil. Nós temos, esse é um outro problema do Brasil, uma baixa cultura de defesa civil. Pela história de que não tem vulcães, não tem furacães, não tem terremotos. Mas isso já não vale mais, digamos. Por exemplo, Chile. Os desastres naturais estão aí. O Chile, por ter histórias de terremotos, tem melhor defesa civil que o Brasil. O Brasil, e não precisamos desenvolver a cultura, a organização. Por exemplo, quando nós vamos aos problemas de Angra 3, digamos. É o perímetro de Angra, é bastante seguro Angra. Se nós vamos aos problemas fora do perímetro, o plano de emergência frente a um acidente, qual é o problema? Um dos problemas fundamentais é que a população responde lentamente aos exercícios. Não dá muitas vezes importância, por quê? Por uma cultura imediata, falta a cultura de defesa civil, que está associada também a uma cultura geral de defesa, que inclui a defesa militar. Eu gostaria que o senhor comentasse, General, também esses desafios. E se a ESG, ela foca também nesses pontos aí, que são as principais ameaças que o professor levantou. Exato. Eu vou puxar um pouco o assunto para a nossa escola. Por exemplo, esse curso que nós iniciamos, que nós iniciamos ano passado em Brasília, foi a primeira edição e agora estamos na segunda edição. Ele normalmente é realizado nesses meses de setembro e outubro. São dez semanas de curso, com uma visita à área amazônica no final para os nossos, chamamos sempre de estagiários. Nossos alunos são os estagiários. Então, o nosso curso superior de política e estratégia, que é o curso mais recente da ESG, porque estamos iniciando um outro que, mais à frente, eu gostaria de comentar também, porque ele tem um alcance internacional, esse novo curso que nós iniciamos esse ano. Mas, voltando ao nosso curso aqui de Brasília, nós convidamos da ordem dos ministérios, convidamos da ordem de uns 90 órgãos públicos federais, estaduais e o meio acadêmico aqui de Brasília, que nos interessa muito, estamos inseridos no meio acadêmico. Como o professor Viola já se referiu, a marca ESG é uma marca bastante respeitada e nós temos essa responsabilidade de mantê-la. Então, esse curso hoje funciona com 50, da ordem de 50 estagiários, nós temos 10 militares, 12 para ser mais preciso, e temos praticamente 40 estagiários civis de 32 órgãos públicos federais e o meio acadêmico. Então, é uma heterogeneidade de origem desses estagiários, é bem transversal. E, então, todos esses assuntos, indo à sua pergunta, todas essas novas ameaças, todos os assuntos de defesa, defesa cibernética, o Exército recém montou um centro de defesa cibernética que já está atuando nos grandes eventos. No Rio Mais 20, por exemplo, já foi, já atuamos na área de defesa e foi, e foi plotado uma série de tentativas de invasão das redes. Mas, esse curso, ele faz isso aí, ele discute com todos esses órgãos que estão fazendo, por exemplo, e esses nossos estagiários, seguramente, eles divulgam, eles são multiplicadores dessas ideias nos seus órgãos quando de retorno. Então, isso é muito importante nesse curso que eu gostaria de ter ressaltado aqui nesse momento. Um complemento. O ano passado, no primeiro curso, eu dei uma palestra e eu fiquei muito impressionado, precisamente, pela diversidade e qualidade das perguntas que foram feitas na minha palestra. E, depois, eu perguntei para duas pessoas, posterior, digamos, depois da terminação dos quais eu conhecia de antes, e foi uma experiência extraordinária. Isso é, é um exemplo de algo que é muito eficaz e muito eficiente para desenvolver toda uma educação em defesa, uma cultura em defesa e segurança, entre os altos funcionários do Estado. Importantíssimo. E uma coisa, outra importante também, da ideia de viagens de estudo, que é normal em todas as escolas militares, se aprende extraordinariamente. Eu não era pela ESG, mas pelo Estado-Maior do Exército, o Comando Geral, eu fui duas vezes, eu fui na Amazônia umas 40 vezes, mas duas vezes em áreas, em visitas do Exército, que me levaram a lugares mais remotos da Amazônia. Eu aprendi extraordinariamente em duas viagens de quatro dias para a Amazônia, que complementaram outras 40 viagens, ou seja, que tinha feito antes. Então, é algo, e isso é uma metodologia da ESG que é importantíssima. E essa diversidade dos participantes ajuda a difundir essa cultura, que o senhor estava falando de defesa. E sabe um aspecto curioso? É que o curso foi planejado por essas 10 semanas, não por acaso, porque o curso que nós realizamos no Rio de Janeiro, o curso mais tradicional da ESG, que é o de Altos Estudos de Política e Estratégia, ele tem a duração quase de um ano. Ele é de março a final de novembro. Então, lá se discute, tem muito trabalho em grupo, muito trabalho individual, enfim, é um curso já bem avançado. E aqui nós procuramos condensar, porque é um curso apropriado a um público de Brasília. Nós não conseguimos levar os altos funcionários da administração federal para o Rio de Janeiro ficar um ano. Então, o que nós fizemos? Nós viemos à Brasília e, durante 10 semanas, num horário, numa rotina de curso, por exemplo, terça, quarta e quinta, das nove ao meio-dia. E cada dia desse nós discutimos um tema de defesa. Por exemplo, ilícitos fronteiriços, de várias naturezas. Então, pedimos e somos muito bem atendidos à Polícia Federal, à Receita Federal, ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Então, nós fazemos painéis e sempre com enfoque do debate. O mais importante é o debate. Então, os nossos palestrantes, os painelistas, expõem as suas atividades principais e depois nós vamos ao enriquecedor debate. Esse é que é o mais importante. O senhor estava comentando sobre um curso permanente e gostaria de falar sobre um curso ligado à Unasul. À Unasul, exato. Esse é o neném da ESG, vamos dizer assim. Esse curso, ele nasceu no ano passado, o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, numa das reuniões do Conselho de Desenvolvimento de Defesa Sul-Americano, CDS, que é órgão da Unasul. Ele ofereceu esse curso, que nós denominamos Curso Avançado de Defesa, para servidores civis e militares dos Ministérios da Defesa dos 12 países integrantes da Unasul. Fizemos um currículo bastante interativo, bastante integrador. O objetivo é a busca de um pensamento sul-americano de defesa, nada de criação de algum bloco belicista, não. Mas temos um pensamento de defesa sul-americano. O nosso subcontinente, o professor Viola, já tive a oportunidade de ouvi-lo, é um subcontinente pacifista por natureza e é considerado assim no mundo. Então, esse curso, ele visa, interagindo com os 12 países integrantes, nós termos... é um pensamento, como eu falei. Teremos palestrantes estrangeiros, teremos agora... Esse curso iniciou-se recém, uma semana atrás. E nós teremos palestrantes, teremos um palestrante argentino, teremos um chileno, um catedrático chileno, um equatoriano. E há uma participação intensa dos... O estagiário será, num determinado momento, também professor ou instrutor. Uma das diretrizes da política nacional de defesa visa a integração regional. E aí, nesse sentido, esses cursos têm um papel importante. Integração e cooperação são as palavras de ordem da nossa estratégia nacional de defesa. E o foco principal, a prioridade do Brasil é a América do Sul. Eu gostaria, professor, que o senhor comentasse também sobre esse ambiente regional e a importância dessa troca para a integração. É fundamental. Eu diria hoje que, em geral, a relação entre... O nível de... As relações diretas entre forças armadas, ou seja, na América do Sul, são relações muito boas. Talvez com algumas dificuldades na relação entre Brasil e Venezuela. Mas, assim, isso já é um fator, digamos, que foi decisivo no processo de aumentar a integração, de mudar... Porque nós nos esqueçamos que, 30 anos atrás, nós tínhamos rivalidades geopolíticas gigantescas na América do Sul. Brasil e Argentina, Chile e Argentina, Chile e Peru, várias. Ou seja, Peru, Ecuador, Colômbia, Venezuela. De todas essas, a única que hoje ainda, recentemente, é um pouco complicada é a Colômbia-Venezuela. Está certo? Então, o que há é um processo hoje de consolidação de uma estrutura integrada, digamos, de paz na América do Sul. Isso, a América do Sul avançou muito mais em termos de criar uma estrutura de paz e de cooperação entre forças armadas que, inclusive, eu diria, na integração econômica, onde tem havido dificuldades muito grandes, por exemplo, em relação ao Mercosur, digamos, nos últimos anos não têm sido muito interessantes, particularmente porque o comportamento da Argentina foi um comportamento de quebra de regras de jogo. Então, eu diria que, na verdade, a integração da América do Sul, que começou como uma integração econômica no Mercosur, começou primeiro pelo fim da rivalidade geopolítica. Brasil e Argentina. E depois a integração econômica, e mais agora, digamos, nesse processo da Unasul, o que nós temos na área militar, porque na área econômica a Unasul ainda é muito frágil, mas na área militar consolida essas relações excelentes entre as forças armadas sul-americanas. O pivô dessas relações excelentes é o Brasil. Agora, nós temos aqui, o senhor estava falando até de um curso sobre ilícitos nas fronteiras, né? Nós temos uma fronteira terrestre enorme, a Amazônia é um mundo cobiçadíssimo, tem a defesa dos mares, agora especialmente com a perspectiva de exploração do pré-sal. Quais são as questões prioritárias, hoje os desafios da defesa num país continental e tão diverso como o nosso? E como é que a ESG trabalha esses temas prioritários? Exato. A Estratégia Nacional de Defesa, ela definiu três áreas estratégicas fundamentais. E cada uma das forças, por suas características, quando eu falo forças, é a Marinha, o Exército e a Força Aérea, a Aeronáutica. Então, nós temos as três áreas consideradas estratégicas pela Estratégia Nacional de Defesa. A área nuclear, que a Marinha há muitos anos já vem estudando essa área, já vem focando essa área, tendo em vista a nossa busca de um submarino nuclear. Então, a área nuclear está com a Marinha. Tem a área espacial, não poderia ser de outra forma, com a Força Aérea. E tem a área cibernética, que é a ameaça de momento, como o professor Viola já se referiu, alguns conflitos atuais já usam a cibernética como uma arma. Então, isso ficou com o Exército. E dentro dessas áreas estratégicas, então, nós temos as políticas, os meios de defesa disso aí. Na ESG, nós estudamos isso, estudamos isso a fundo. Logicamente que os cursos têm os seus objetivos, mas principalmente o nosso curso no Rio de Janeiro, esse curso que vai mais a fundo nos estudos de política e estratégia, nós analisamos isso com muito cuidado. Então, não resta dúvida que a senhora falou em ilícitos fronteiriços. Isso é uma ameaça constante. Hoje, por exemplo... Existe a Operação Ágata agora, que é recente, plano estratégico de fronteiras. Exato. Dentro do plano de defesa de fronteiras, nós estamos aí com as Operações Ágata, que envolve muitos ministérios, envolve a Casa Civil, a Presidente da República e o Ministério da Defesa coordena essas ações. Coordena essas ações. Então, vários órgãos atuando em benefício de combate à ilícitos fronteiriços. Seja ele até tráfico humano, não é só tráfico de armas, de drogas, de contrabando, não, é problemas sérios, problemas de meio ambiente, tráfico de animais. Enfim, então, essas Operações Ágata é um exemplo de uma ação coordenada de todos os órgãos que têm que se envolver com, como nós falamos no início, com defesa, com segurança nacional. São assuntos que afetam a segurança nacional. Bom, defesa de algumas regiões aqui no Brasil são desafios enormes. É um desafio enorme, né? Por exemplo, a região da Amazônia. Volta e meia se vem essa discussão de internacionalização da Amazônia. Como é que o senhor considera essas políticas em relação a essa região, por exemplo, amazônica, em que a água, por exemplo, doce, tem uma enormidade de água doce que vai ser muito cobiçada? Veja bem, é um ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui o seguinte. Tem havido muitas vezes, inclusive, por parte de setores militares, uma inflação do problema da covisa sobre a Amazônia. Eu acho que o Brasil é parte de hoje de um sistema de países democráticos ocidentais, não é um aliado militar desses países, mas não tem guerra entre democracias. Quando o Brasil tinha uma atitude irresponsável em relação à Amazônia, na década de 80, teve uma infeliz frase do presidente Mitterrand falando sobre a internalização da Amazônia. E isso foi gerando toda uma, inclusive, foi gerando uma preocupação maior, que foi muito boa, inclusive, porque o redeployment, ou seja, a transferência do exército, particularmente grandes unidades do exército para a Amazônia, é decisiva. Hoje, nós temos a mais importante presença do Estado nas áreas remotas da Amazônia e das Forças Armadas. E tem um papel decisivo de integração com a sociedade. Então, muito inteligentemente feito isso. Então, veja bem, o Brasil tem uma reserva extraordinária de recursos naturais, entre as quais de água doce, embora de água doce também são muito importantes na Rússia e no Canadá. Então, veja, se o Brasil, mas o caminho foi oposto nos últimos 20 anos, se o Brasil não tivesse capacidade de ter soberania nacional sobre a Amazônia, seria potencialmente objeto de uma invasão. Mas essa ameaça, na minha opinião, hoje praticamente não existe mais. O que sim existe é o processo onde há carência de Estado, que o ilícito dos diversos níveis, do subnacional até o transnacional, mina a fortaleza da sociedade, mina o tecido social. Então, nós já estamos em um processo extraordinário que vai avançar cada vez mais, sem dúvida. Eu acho que mais ou menos, se os dados não eram assim, em 1980 havia mil efetivos do exército, não me corrija, general, na Amazônia e hoje há perto de 30 mil. 30 mil. Em questão de 10 anos, em questão de 10 anos, se estuplicou o efetivo, isso do exército, eu não vou falar por marinha aeronáutica, mas do exército se estuplicou em questão de 10 anos. Eu visitei vários pelotões de fronteira, visitei a escola de guerra na selva, digamos, ou seja, de infanteria de guerra na selva. É impressionante, ou seja, é um nível de qualidade conceitual, ética e a qualidade física, o preparo físico e de guerra, é impressionante. Então, eu acho que, vamos dizer, o Brasil tem que defender permanentemente a Amazônia, mas eu acho que hoje, já o Brasil, a vulnerabilidade que tinha 20, 30 anos atrás, deixou de existir. Agora, permanentemente tem que estar preparado, isso não há dúvida. O senhor concorda, general? Perfeito. O trinômio água, energia e alimento serão os desafios do futuro. E, graças a Deus, nós estamos muito bem servidos de água, de energia e de alimentos. Então, nós temos que ter... Não há risco de uma guerra da água no Brasil. Não, é, e a questão de soberania é soberania. E, como disse o professor Viola, países democráticos respeitam a soberania alheia. Mas, há que se cuidar. O senhor falou, no primeiro bloco, sobre a importância de desenvolvimento da indústria de defesa. A defesa de um país, ela é inseparável do seu desenvolvimento? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre o papel da defesa também no desenvolvimento. É isso que eu tinha comentado anteriormente. A indústria de defesa, ela impulsiona o desenvolvimento e vice-versa. O desenvolvimento, o conhecimento, nós estamos na era do conhecimento, ele desenvolve a indústria de defesa. Um país como o Brasil não pode ficar dependente, totalmente dependente, de compra de meios de defesa. Nós temos que produzir e nós temos capacidade para isso. Tem que desenvolver tecnologia e investir em pesquisa mesmo. Posso comentar um outro assunto importante da ESG? Com certeza. Porque daqui a pouco o nosso tempo acaba e eu gostaria de comentar um assunto importante. A ESG, eu vejo na ESG, gostaria de transmitir isso na nossa Escola Superior de Guerra, dois aspectos interessantes. Um é a qualidade dos cursos, é o conteúdo dos cursos que nós procuramos estar sempre atualizando e aperfeiçoando. Esse curso superior de Política e Estratégia aqui em Brasília é um exemplo disso aí. Quem for mais a fundo, nós temos até o site da ESG, em que quem tiver curiosidade poderá ir lá e buscar o conteúdo do curso. Ele está aberto lá no site da ESG. O senhor pode dizer o site, nós estamos ali na nossa tela. ESG.gov.br. E ele vai ter todas as informações sobre os cursos, que são muito interessantes, bem atualizados, permanentemente atualizados. Mas eu vejo também essa parte de integração. O fato de termos anualmente uma quantidade muito grande de civis e militares integrados e também pessoas... No caso, por exemplo, estamos só com militares estrangeiros. Não temos ainda civis estrangeiros. Esse curso avançado de defesa da Unasul é o primeiro em que estamos trazendo civis e estrangeiros para estudar, para participar de cursos na ESG. Mas é muito importante esse outro aspecto da ESG, como eu falei, além do conteúdo, da excelência dos cursos. É essa possibilidade de integração com o meio acadêmico, com a sociedade como um todo, transmitir esses assuntos de defesa para toda a sociedade. Esse eu acho um papel fundamental. E a participação de estrangeiros. Nós temos muitos estrangeiros que realizaram curso aqui no Brasil. Os critérios, como o vídeo mostrou, são muito rigorosos, né? Precisam que órgãos, ministérios ou instituições indiquem as pessoas. É, nós não convidamos pessoas. Nós convidamos as instituições. E essas instituições, ministérios, autarquias, agências reguladoras, órgãos, como eu falei, universidades, meio acadêmico, nós oficiamos, convidamos eles. E eles indicam e fazemos, então, uma seleção em função da disponibilidade de vagas, porque até administrativamente nós temos restrições. E as pessoas indicadas. Aquelas que não forem no ano, nós prometemos para o ano seguinte e, assim, a gente procura atender todas essas necessidades. E sempre se busca um equilíbrio entre civis e militares? Ah, sempre, sempre. Quer dizer, aqui em Brasília até houve um desequilíbrio a favor dos civis. São 40 civis e 12 militares. Porque a procura, sabe que a procura dos órgãos federais e do meio acadêmico foi muito grande. Então, para não negar essa oportunidade, nós prejudicamos os militares que já vêm fazendo os cursos na própria área há muito tempo e é um efetivo também menor, em detrimento, em benefício desses órgãos públicos federais. E também gostaria de citar o seguinte, a ESG procura está sempre evoluindo e se atualizando. Existe um fórum ibero-americano de diretores e comandantes de escolas semelhantes a nós, similares a nossas, homólogas. Nós temos a Escola Superior de Guerra da Argentina, nós temos... Então, praticamente todos os países sul-americanos e mais Portugal e Espanha têm a sua congênere. E anualmente nós temos um encontro dos diretores, onde nós procuramos atualizar o que cada escola vem fazendo e isso é muito saudável. Porque nós buscamos ideias dessas escolas homólogas, similares a nossa e também damos ideias a eles. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Vou dar um minuto para cada um para considerações livres. Por favor, professor. Não, eu só queria destacar que eu penso que essa nova fase da ESG aqui em Brasília será de fundamental importância para o desenvolvimento de capacidades reflexivas e até de como alocar recursos integrados, digamos, ou seja, por parte da alta administração civil do país. De outro lado, também será fundamental o enriquecimento mútuo entre as instituições acadêmicas civiles, que são várias aqui, digamos, ou seja, já não é mais apenas a UNB, e a ESG, e isto pode ser todo um processo nos términos de sociedade de rede do século XXI. Com isto, na minha opinião, a ESG consolidará uma transição, digamos, que é ser uma escola superior de guerra de uma sociedade democrática consolidada e uma escola superior de guerra de uma sociedade do conhecimento. Muitíssimo obrigada, professor. Antes de passar a palavra para o general, só queria fazer uma correção que colocassem na nossa tela aí o endereço www.esg.br. Acho que já corrigiram, não tem o gole. Ah, tá, .br, exato. Por favor, general, suas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer e cumprimentar a NBR e a senhora pelo programa, essa possibilidade de virmos aqui, a honra que eu tive de participar dessa conversa com o professor Viola, com a senhora, e poder esclarecer um pouco a nossa sociedade o que é a Escola Superior de Guerra. E dizer que estamos permanentemente abertos, o nosso site, ele está bem, ele está bem com conteúdo muito interessante sobre os cursos que realizamos e estamos abertos a visitações e o que a gente puder contribuir para que a gente possa divulgar e discutir assuntos de defesa e segurança nacional. Muito obrigada. Muito obrigado pela mais uma vez. Muito obrigada, general. Só repetindo, www.esg.br. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a Escola Superior de Guerra e a nova política de defesa nacional. Agradecemos a presença de nossos convidados, general de Exército Túlio Xerém, comandante da Escola Superior de Guerra, e Eduardo Viola, professor doutor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, doutor em Ciência Política. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br, e mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil, arroba ebc.com.br, pelo Twitter, www.twitter.com.br, e pelo Facebook, www.facebook.com.br, sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. Lembrando que estamos mais cedo, ao vivo, às 8h30 da noite. A gente se encontra, até lá. Legenda Adriana Zanotto